E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay Comentado aqui do Like a Dragon Gaiden, cara, jogo lançamento, tá? 2023, da SEGA, 60GB, mano, o tamanho do jogo, grande, hein? É, bichão, isso aqui é... Lançamento 2023, apague seu passado para proteger seu futuro Certa vez, um Yakuza lendário, Kazuma Kiryu, forjou a própria morte e abandonou seu nome para proteger sua família Agora ele é levado a um conflito por uma figura misteriosa que tenta obrigá-lo a se revelar Usando o codinome Shoryu, Kiryu embarca em uma empolgante narrativa de ação Com combates estrondosos em locais vibrantes e repletos de atividades e personagens interessantes É... Bora! Novidade aqui Primeira vez eu baixei o jogo rapidamente, primeira vez que eu tô iniciando o jogo Não sei nem como é que é que... que ele tá... aí, português do Brasil, cara Gostei SEGA? SEGA tá firme e forte até hoje, né, mano? O homem que apagou o seu o seu nome? Esse nome? Teu nome apagado? Enfim... Que merda, mano! Vamo lá! Vamo... Vamo iniciar isso aqui Like a Dragon Infinite Outdoors Versão de avaliação especial adicionada ao menu Tá... Minijogos versus parador jogadores, configurações Ah, tem uma versão de avaliação aqui de outro jogo Like a Dragon Infinite Inicia a versão de avaliação especial de Like a Dragon Infinite Ah, tem uma versão aqui também Mas hoje a gente vai jogar esse aqui, tá? Depois a gente... a gente faz um videozinho Do outro ali, né, cara? Deixa eu ver as configurações Vibração 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agarra o inimigo? Toma. Vem, roubado. Outro lado, né, meu? Mova-se ao manter a posição de combate. Mova-se ao manter. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não posso abandoná-lo Deu uma olhada na região Inventário Dispositivo com cabos-aranha Deu uma olhada na região 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.